Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos mostrar um carro que segundo alguns dos nossos inscritos é um dos carros mais obscuros da coleção, um carro que a gente fala com frequência, mas que apareceu muito pouco, quando apareceu apareceu em vídeo junto com outros carros, num subsolo de um hotel que a gente guardou os carros durante um tempo, isso antes do galpão auxiliar. Estamos falando desse Buick Riviera 1995, um carro que eu me apaixonei à primeira vista quando eu vi o lançamento dele na revista Motor Trend em 1994, em 1994 a gente estava vivendo aquela febre das importações independentes, pós plano real o governo baixou a alíquota de importação para 20%, porque o pessoal estava consumindo, o poder de consumo aumentou por conta do final da inflação e aí para segurar a inflação o governo baixou essa alíquota para 20%, com uma paridade do real, os carros começaram a ficar muito baratos e a gente começou a ver uma cornucópia de modelos diferentes aparecendo na rua por todos os lados. Era muito difícil a gente se atualizar, porque era tanto modelo vindo de tanto lugar do mundo, e não existia internet, porque é mais novo viver num mundo de internet é uma coisa meio bizarra, mas não tinha, e a gente conseguia se informar, a gente conseguia conhecer os lançamentos através das revistas americanas, comprava a Car & Driver e tal, mas a que eu gostava mesmo era a Motor Trend. Quando saiu o lançamento desse carro, na época tinha aqueles cuponzinhos que você respondia para a montadora solicitando mais informações, solicitando a brochura, eu preenchi, mandei a carta lá para a GM e recebi uma carta da General Motors Export Division, com uma carta dizendo que essa propaganda não tinha sido destinada para o meu mercado, para a minha zona de residência, mas que mesmo assim eles estavam mandando a brochura, e mandaram uma brochura linda, super detalhada, que eu mostrei recentemente num vídeo da área de membros. Então se você é membro do canal, você já não viu, se você não for, entra lá, eu mostro com detalhes essa brochura, e que está guardada até hoje aí, e por que a gente se apaixonou tanto por esse carro, de linhas exóticas hoje, mas na época tão futurista, tão bonito. Bom, então a paixão que vem aí desde 1994, e a gente sabia de um único carro desses no Brasil, com placa L, que no comecinho do ano 2000, há mais de 20 anos atrás, um dia apareceu anunciado, meu amigo Luciano Jaffé, que já apareceu algumas vezes aqui no canal, me ligou, olha, tem um anúncio do Riviera, não sei o que, vamos lá ver, vamos lá ver, e a gente foi ver lá perto da Praça da Árvore, num estacionamento, tinha um Cadillac Sevilla do comecinho dos anos 90, e tinha esse buique. A gente foi ver o buique, era caro, o carro era 95, a gente devia estar em 2002, é um carro de seis, sete anos de uso, ele tinha uma lateral já retocada, meio feia, que foi o que me chamou a atenção, e modifiquei aquela vontade de comprar o carro, mas não deu para comprar, era caro, estava retomando a minha coleção, mas pelo menos matei a vontade de ver ele pessoalmente, ele é muito maior do que parece pelas fotos, é um carro bem grande, um coupézão, que o americano chama de personal coupé, um coupé basicamente para usar em duas pessoas, ele cabe quatro, os bancos lá são desenhados para quatro, mas um coupé realmente para quem vai usar sozinho ou em duas pessoas. Bom, esse carro sumiu, apareceu de novo, sumiu, apareceu de novo, e depois de bastante tempo, ele apareceu anunciado, ou à venda, através de um amigo meu, eu fiquei sabendo que o carro estava à venda, e eu fui ver o carro, e o carro realmente tinha sofrido bastante nos 10, 15 anos que se passaram entre essas duas visitas. Mas dessa vez deu para trazer, a gente comprou o carro, eu trouxe o carro rodando até o estacionamento onde a gente guardava ele, ele já não estava com as rodas originais, essas rodas que estão aqui são as rodas originais, uma coisa super irônica, as rodas originais desse carro tinham sido trocadas por rodas de M-Lotos, qual que é a chance no mundo do único Buick Riviera que a gente conhece no Brasil, ter as rodas trocadas e ganhar rodas de M-Lotos. A gente conseguiu trazer essas rodas dos Estados Unidos, através de um amigo nosso que importava as peças, conseguimos colocar os pneus na medida correta, e aí a gente partiu para tentar fazer um trabalho de melhoria nele, tanto estética como mecânica. O carro rodava, o carro rodava bem, não desenvolvia muito, mas estava rodando, eu andei com ele um pouco para cima, um pouco para baixo, levei para um amigo meu, que ia cuidar dessa parte estética, e levou para um mecânico para fazer a revisão mecânica dele, para a gente ver o carro efetivamente funcionar melhor. E aí que começaram os problemas. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em Atibaia, na oficina do Juninho, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, ele vai contar um pouco da visão dele, do que pode ter acontecido, mas eu imagino que o problema todo tenha começado. Quando eu fui pegar esse carro, ele tinha uma chave de Opala. A chave desses carros dos anos 90 é exatamente igual a do meu Pontiac 95, ela tem um chipzinho bem no meio, ela tem um módulo da chave que conversa com os outros módulos. O cara perdeu a chave, enfiou uma chave de Opala lá, deu algum pau, ou teve que desligar o módulo da chave para fazer o carro funcionar, e esse módulo deixou de conversar com o outro que deixou de conversar com aquilo, o carro entrou numa... Aqui, hoje nós estamos com efeitos especiais. Olha a chavezinha aqui, essa aqui a gente já trouxe dos Estados Unidos, você vê que ela é virgem e ela é genérica, ela não tem o GM aqui, mas tem o chipzinho aqui do lado, então o cara enfiou uma chave de Opala lá, começou a dar pau, e aí um curioso atrás do outro, o negócio foi só piorando. Bom, chegou uma hora que a gente já não sabia mais muito o que fazer, e aí, conversando com Orlando, a gente conheceu o Juninho, que a gente está aqui na oficina dele, ele ficou muitos anos nos Estados Unidos, eu falei, não, o que a gente precisa é isso, um cara que queira aprender, forçar o carro e que tenha contatos nos Estados Unidos para ir atrás de literatura e tal, não é um carro simples, é um carro que foi feito pouco nos Estados Unidos, vamos falar um pouco mais da história desse carro mais para frente aqui no vídeo, mas estamos aqui na oficina do Juninho, Juninho. Tudo bom, Orlando? Beleza? Jóia. Muito obrigado aí por receber a gente aqui. Prazer. É muito gostoso aqui essa oficina, um lugar super bacana, em cima de uma montanha, o cara que mora aqui vai viver 350 anos, né? Estamos escondidinhos aqui, só restaurando uns carrinhos diferentes. Muito legal, você tem muita coisa legal aqui, esse Uno 1.5R, lá fora tem Audi, o que que é? 90S. 90S, tem Alfa 1.56, depois tem Kombi Diesel aqui, Kombi Diesel para lá, Toyota Bandeirantes, tem toda sorte de carros diferentes, né? Juninho, conta um pouquinho da tua história aí, você ficou 10 anos nos Estados Unidos, voltou para cá. Há oito anos eu fiquei lá, aqui a gente já trabalhava em concessionária, né? Tive minha oficina, trabalhei em oficina particular, depois em 2014... Concessionária que você trabalhou aqui, você me falou que foi Fiat, é isso? Fiat e Volks, eles tinham as duas no grupo, né? Tá. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas. E em 2015, em 2013 eu fui para os Estados Unidos, fiquei seis meses na Flórida, voltei. 2015, fui definitivo, fiquei praticamente oito anos, tive minha oficina lá, né? E a gente trabalhava bastante com picape, carro pequeno também. E aí no ano passado, 2022, decidimos voltar, ficar perto da família, as crianças, coisa arada. Voltamos, construí essa área aqui para poder desenvolver os trabalhinhos, né? Diferente, atender os amigos aqui, tendo bastante cliente aqui, né? Muito legal. A gente trouxe toda a ferramental dos Estados Unidos, então a gente tem equipamento para carro novo e... Ah, você trouxe tudo o que você tinha lá? É, tudo. Assim, mas... O principal, né? Uhum, uhum. Eu trouxe, então, por exemplo, a gente tem máquina de ar-condicionado, essa é brasileira, né? Tá. Mas aí equipamento eletrônico, as caixas de ferramenta na Snap, né? Isso aqui eu gostei de lá. Puta, olha que lindo isso, hein? O cara que gosta de ferramenta tem um treco olhando isso aqui, né? Aí, é que a gente é apaixonado por isso, né? Ô, Juninho, vem cá. E a tua oficina lá nos Estados Unidos, você mexia com qualquer tipo de carro? Qualquer carro, mas a nossa especialidade, por causa da demanda, nós nos especializamos em picape. Tá. Então, era as picape, só que picape grande, né? Fordona, grandona, F350, 450, 550, as Dodge Ram, muita Dodge Ram, né? E lá nos Estados Unidos, diferente daqui, né? Um pouco a Ram tem tentado mudar um pouco isso, mas tem muita picape grande, a gasolina também, né? Tem, tem. Tem as Ram 6.4, né? 6.4 Remi. Eu tenho um cliente lá que tem algumas lá que ele usa pra trabalho, tudo a gasolina. E aqui no Brasil, durante muito tempo, desde a época das D20 e tal, o cara que gosta de picape sempre quis diesel, 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 diesel. E tem aplicações em que é melhor o cara ter diesel e tem aplicações que é melhor ter gasolina, né? Cada situação pede uma coisa diferente, né? Como a gasolina lá não é tão cara igual aqui, né? Ainda consegue usar uma picapa de gasolina. Pra você ter uma ideia, teve uma época que tinha um cliente que ele tinha um caminhão F650 pra três carros, um tow truck, V10, um 6.8 V10, né? Ford. E ele falava, cara, esse caminhão não dá pra manter ele muito na gasolina porque ele gasta um tanque por dia. Lá nos Estados Unidos ele já reclamava de coisa. Mas um caminhão daquele tamanho, né? Daquele ponte a gasolina. Que delícia, hein? É muito bom. E automático. Agora, você é um cara que gosta de diesel, né? Gosto. Dá pra ver aqui as Kombi diesel, plaquinha lá, diesel mechanic. Você já gostava ou quando você foi pros Estados Unidos que você acabou pegando mais o gosto pro motor diesel? Então, meu pai sempre andou de D20, F1000, D10. Sempre adaptou o motor, tirava o gasolina, põe o diesel. Então, desde criança, a gente já sempre gostou do diesel, né? Teve sempre contato com o diesel. Aí, aqui no Brasil, quando eu saí da concessionária e fui trabalhar com um amigo meu, a gente começou a trabalhar com L200, Troller, Hilux e tal. Continuou no diesel. Aí, fui pra fora, foi legal. Ô, Juninho, só uma curiosidade, né? O espinha dorsal da nossa coleção são os doges nacionais. Você sabe que essas conversões de picape pra diesel matou muito o dojão, né? É. Porque o cara fazia a conversão e aí o diferencial original das picapes era 3,90. O cara matava o doge pra tirar a relação 3,15 do Brasejo pra deixar ela mais longa, né? Então, eu cansei de escutar a gente da velha guarda. Falei, ixi, imagina que cada doge bom tirava só o meio do diferencial, o resto jogava tudo no lixo, né? Imagina. É, outras épocas, né? Pois é. Mas vamos lá. É, vamos falar um pouco aqui do Buick, né? Primeira coisa, esse carro você pegou aquela situação que nenhum mecânico gosta de pegar, que é o carro já parcialmente desmontado, já xeretado, né? Me conta aí como é que o carro chegou pra você e qual o teu diagnóstico, o que você acha que aconteceu aí nesse carro? Então, ao primeiro à vista, o que que acontece? O pessoal fuçou muito pra tentar fazer o carro funcionar, então eles tentaram adaptar bico injetor, tentou adaptar uma injeção programável, foi feito uma série de tentativas aí pra fazer o carro funcionar. Esses carros, mesmo antigos americanos, por exemplo, ele já usa um alternador com controle pilotado, que a gente fala, pelo módulo. Então, o carro tá com um alternador de Gol, que tem uma ideia. Deve ter dado algum pau no alternador, pegaram o que tinha lá. Exatamente. Então, assim, foi adaptando, o passar do tempo foi adaptando coisas, né? E isso vai tirando o original do carro e cada vez o carro vai funcionando cada vez pior, né? Quando ele chegou aqui, ele nem ligava, né? Então, a gente conseguiu nenhuma vez ele fazer ele funcionar, o motor tá legal, tá funcionando, mas realmente o problema é no módulo de controle do motor que o módulo ele funcionava e morria como se fosse um defeito de código de chave, porém ele matava os bico injetor. Que depois, fazendo uma pesquisa e tudo mais, descobrimos que esses bico injetor é de Montana. Os que foram colocados foram de Montana. E o original desse carro é um bico de resistência diferente, né? Que tem que conversar com o módulo, porque senão o módulo vai sobrecarregar e vai acabar queimando o drive dos injetores, né? Ô Juninho, uma coisa que a gente fica meio chateado com esse tipo de xeretando e tentando fazer as coisas é que, apesar desse carro ser um carro totalmente único aqui no Brasil, um carro que ninguém conhece, esse motor foi vendido à exaustão na primeira geração de ômega australiano, né? Esse motor é um 3.8, de origem Buick, mas que a Holden usava na Austrália pra fazer os... pra colocar nos ômegas australianos até o Aloytec, né? Então, aquele motor 3.8. As duas únicas diferenças dele pro motor do ômega, que foi vendido bastante aqui, é que no ômega ele é montado longitudinalmente, né? Aqui ele tá transversal, porque o ômega é tração traseira e o Buick é tração dianteira. E a outra coisa é que esse carro, além do 3.8, ele tem um supercharger pra dar um fôlegozinho extra, né? Mas fora isso, exatamente o mesmo motor do ômega australiano. Tudo bem, a eletrônica de cada carro é uma, né? Então, realmente, a eletrônica tem um desafio. Mas em termos de bicos, de injeção, essas coisas, eu não sei se naquela época, né? Que hoje até peça de ômega é difícil de você comprar, mas naquela época talvez não fosse tão difícil dar essa manutenção, né? É que o ômega que usa esse motor, ele é um pouco mais novo, né? Então, ele já vem com uma geração de injeção pra atender emissões de poluentes, essas coisas já mais interiorizadas, mais atualizadas, outras coisas, né? E esse carro ainda usa uma injeção que é bem antiga, né? Ela é a primeira injeção que nos Estados Unidos já com o sistema OBD, né? Com o padrão OBD. Tá. Então, assim, ela é a primeira. Então, ela já tem EGR, com um sistema mais moderno e tal. Então, assim, eu pesquisei quando a gente começou a mexer que ela foi uma injeção eletrônica lançada só nesse, tipo, 94, 95, 96. Depois ela já teve atualização. No próprio Riviera teve atualização. É, já teve atualização. Entendi. Então, imagina, lá já é escasso encontrar algumas coisas. Imagina aqui, né? Legal. Então, o pessoal foi tentando adaptar pra não parar o carro. Beleza. Bom, aí, vamos lá. Aí tava tudo desmontado, você fez um inventário de tudo que precisava, né? Você chegou a fazer ele funcionar, né? Tá funcionando. A gente vai ver ele funcionar hoje? Eu não queria funcionar justamente pelo medo desses injetores prejudicar o modo. De piorar. Tá bom. Tá ótimo. Legal. Aí você passou uma lista de peças, né? Isso. A gente foi lá na Quick Supplies, que ajuda a gente a trazer. Passamos e achamos tudo, né? Então, essa caixa enorme tava aqui no... Não coube nem no porta-mala da Mercedes. Você teve que passar uns dias no banco do passageiro. Onde eu ia, eu ia com essa caixa junto, até a gente conseguir vir aqui no Juninho. Então, tá aqui, ó. Foi uma pequena cacetada aqui de peças, né? Eu não costumo mostrar valores aqui, porque as coisas acabam... O valor no tempo, os vídeos, a gente tenta fazer vídeos atemporais, que daqui dois, três anos as pessoas vão ver. Mas a gente comprou bastante coisa. Depois a gente vai fazer um checklist aqui de tudo que veio. É, ele comprou na Rock, claro. Eu passei lá pra... Legal. É, você passou os links, inclusive, já das peças e tal. Ó, essa peça aqui é legal, hein? É uma peça vazia. É um ar... É um ar americano, ó. Quero ver como é que é o ar dos Estados Unidos? Não é isso? Tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Tudo jóia, hein? Vamos lá, ver o que que veio aí, ó. Ó, é tudo original, né? Esse que é o mais legal. Ó, acedelco, original, GM. Muito bom. É, por exemplo, filtro de ar eu acho que nunca trocaram. É, deve ser de fábrica aí, viu, né? Geralmente acontece isso. Tensionador da correia, gates, originalzinho, né? Posso falar a marca, né? Pode falar, pode falar tudo aqui. É, a gente procurou pôr peça de qualidade pra manter mais problema, né? Claro. As mangueiras do radiador que estão cortadas, né, Badão? Aqui alguém tentou fazer uma... Uma gambia aqui. Uma gambia aí, colocou um kit venão de tempra aí, ó. É, olha que beleza. Vai colocar uma mangueira nova agora. Não, o carro com essa salada toda deve ter dado uma esquentada. O cara, em vez de descobrir por que tava esquentando, botou um kit verão aqui. É, não, é normal. Tinha uma Dodge Carvan, que eu vendi recentemente. Nossa, mas tinha uma gambiarra no sistema de ventilador, do radiador, que você não acredita. Aí comprei, conseguindo achar uma Carvan num desmanche, o cara me vendeu tudo, montei, ficou um jovem, tá? Ô, Juninho, uma coisa que a gente fala, né, assim, do mesmo jeito que os carros dos anos 70, a grande dificuldade que a gente tem de manutenção, era a questão de corrosão, esses carros dos anos 90 são a primeira geração que tem bastante eletrônica embarcada, né? Isso. Então, o que dá pau de módulo, é módulo disso, módulo do ABS, centralina do carro, é realmente o desafio desses carros dos anos 90, né? É, é. E hoje em dia, antigamente o módulo do ABS era uma peça desse tamanho, né? Hoje ele é um... Um trequinha. Uma coisinha de nada. Tem bastante coisa que... Ah, isso aqui é o Badone Walker, é o compressor do ar, que tá sem, né? Tá, tá sem. Nós vamos pôr o compressor do ar, fazer funcionar o ar-condicionado agora, filtro secador, as válvulasinhas, veio tudo no kit. Juninho, ele tá sem o compressor e aquilo lá que o cara vai comprar. O ar funciona, é só dar gás, né? É, só pôr o gás. Só pôr o gás, né? É sempre assim, né? Duas frases típicas, né, Jiquinho? É só botar gás e a outra, que é mais antiga, era o completo menos ar, né? Ah, o carro é completo menos ar. Pô, então não é completo. O Santana tirava a correia do ar-condicionado pra gastar menos. Pra gastar menos, né? É. Como se a correia fizesse algum efeito. Então, as juntas do coletor de admissão, que... Tração de plástico, a gente quer pôr tudo novinho, pra não ter nenhuma entrada de ar-falso no superchar. Ó, junta mali, hein? Aqui, ó. Mali, só coisa boa pro nosso buique. O legal dos Estados Unidos é que você encontra tudo, né? Mesmo sendo um carro antigo, você encontra tudo. Não, e as peças lá são baratas, né? Elas ficam caras aqui porque tem frete, tem imposto. O imposto é sobre o custo da peça, mais o frete. Então, ela acaba chegando caro. Mas lá elas são baratas, né? Esse alternador original, novo, a Sedelco, ele é mais barato do que um alternador de Gol aqui. Mesmo convertendo em dólar. Ó que lindo o alternador dele. Original, né? Dá até vontade de pôr na sala de... E esse é zero, não é refurbished, né? Porque às vezes a gente compra... Era muito pouquinho diferente. Acho que era 30 dólares, cara. Vamos trazer um novo. Claro, claro. Muito trabalho pra... Olha a diferença do alternador dele pro alternador de Gol que tava aí, ó. Completamente diferente. E gambiarra, hein? Você tem uma baita de um ventilador aqui, né? Pra resfriar o alternador, né? É isso aí. E gambiarra. Agora ele vai ficar show de bola. Ah, temos os... Os tire plugs. Wires, né? É, os cabos de fio de vela. Tudo original também. Vamos ver o valor dos cabos de vela. Quanto a gente pagou? Porque foi uma das coisas que a gente brecou lá, a nossa BMW queimadinha. Foi que os valores de cabo de vela original dela estavam absurdos, né? Cabo de vela, 62 dólares. Original. Original. 62 dólares. Eu comprei da queimadinha agora, MGK, na Alemanha, 51 euros. Praticamente a mesma coisa. É. Mas o preço que a gente tinha pelo importador oficial BMW aqui no Brasil, eu não vou nem falar, porque senão o vídeo vai ser... Vocês vão falar tanto palavrão que o vídeo vai ser desmonetizado. É. Mas é o que a gente vai... Carro velho, a gente tem que fazer isso. Carro novo, a gente faz o que tem que fazer. Até porque você não pode ficar parado, né? Se você ficar dois, três meses parado, é mais caro do que o preço que você conseguiu economizar. Agora, carro velho, a gente tem que ir dançando conforme a música, né? Você tem mais tempo, vai comprando aos poucos. Claro. Aqui as juntinhas da tampa de válvula, que a gente já vai fazer uma revisão, né? Olha que diferente essa tampa da... Essa junta da tampa de válvula. Como se fosse um O-ring, né? É, um O-ring no formato dela. Isso. Olha lá, 3.8, 3.3. A gente tá acostumado com aquelas... Com aquelas de cortiça lá, de dojão, né? É. Ah, isso daqui é a carcaça da... Na verdade, ele é o... Da bomba d'água. Ele é o tensionador da correia do supercharger. Tá. Só que, pra você ver, ele não vende separado, ó. Tá vendo? Ele é uma peça só. Tá. Se você quiser, você troca só a polia. Só que ali não dava pra trocar só a polia. E aqui... Aqui passa água. Passa água pra refrigerar esse treco. Deve esquentar também, né? Na verdade, eu acho que ele faz uma ligação, tá vendo? Ah, entendi. De um lugar pro outro. Entendi. Ele só passa por aqui. É. Entendi. Aí a gente vai... Por o aditivo, né? Agora que ele tá o soltado. É o único carro com supercharger que a gente tem na coleção, hein? Não, você tem um... Você tem um outro supercharger? Não tem um... Qual? Não? Não lembro agora. Ah, não. O Transan é... O seu Transan é o Turbo. É Turbo, Turbo, é. Eu trabalhei num Transan daquele. O meu vizinho tinha dois. Tinha dois? Ele tinha um aspirado, 7.0, né? Tá. E um supercharger, 81. Um supercharger, 81. Tá lá até hoje. O 4.9 Turbo, né? Ele tem uma Makeup na Lipe Intune, um bar e shop. Ah, que legal. E aí eu fiz funcionar pra ele. Só que ele deixava lá, cara. Os esquilo ia. Fazia ninho no motor. Falava... Farsal, você tem que pôr esse carro pra dentro. É... Entre nós aqui, né? O pessoal acha bonito o esquilo, o tico e teco. Mas aquilo lá é um rato gourmetizado, não é? Exatamente. É o que eu falava pra todo mundo. Joga... É o rato bonitinho, hein, né? Lá tem uns repelentes. Você joga nos cantos porque eles... Só pra ele ir embora. Eu tinha um... Ó, pessoal, não é pra matar o esquilo, não. É só pra ele ir embora. É pra ele ir pra casa do vizinho, que gosta do tico e teco. Tico e teco é com o nariz preto ou com o nariz vermelho. Eu não sabia qual que era um, qual que era o outro. Em 2017, eu comprei uma Chrysler Pacifica. Zero. E... Eles não comeram os fios da caixa de direção elétrica. Caramba. Minha mulher falou isso aí de manhã, o carro... A direção tá dura. Falei, como assim? O carro tinha 2 mil milhas. Aí eu falei, tá, vou aí ver. Cheguei lá. Services Power Steering, né? Aí eu chamei o Tô. Meu amigo foi, pegou, levou na oficina, cara. Eles comeram o chicote. Tinha que refazer o chicote do carro zero. Tava parado no condomínio, né? Uhum. Bomba d'água nova, né? Bomba d'água. Originalzinha também, né? Uhum. Gates. Gates. Boa. Não veio nada aftermarket sem marca. Chinchinchão, né? Tudo com marca boa aí. Standard é uma marca boa dos Estados Unidos. Uhum. Bem top também. Esse daqui é o range sensor. É o sensor da transmissão. Tá. Que ele não tá colocando na posição correta lá. Ah, entendi. Entendeu? A alavanca. Então a gente já coloca um novo. Agora vai resolver também esse problema. Que legal. Que legal. Porque sem isso aqui a gente não descrava a alavanca. Não sai chave, né? Um monte de coisa. E esse daqui. Aqui deve ser as miudezas. Vela. Essas coisinhas. Tá aqui. As velas. Velas acedelco. O caninho do... Da EGR ali que tá furado. Tá soldado, né? Uhum. Então a gente vai colocar esse novinho ali. Deixa eu colocar aqui. Filtro de óleo. É, tá tudo aqui. Ah, os bicos injetor, Banda. Uhum. Boa. Tirar esses bicos de Montana aí, né? É, olha lá. Biquinho novinho, né? Olha como ele é diferente. Eu vou tirar do saco pra você ver. Esse aqui, ele é parecido com os bicos do Santana. Uhum. Vários carros no Brasil. O formato é igual, né? Tá. Lógico que ele vai mudar a vazão. A vazão. Como esse carro é supercharger, o bico com certeza é calibrado pro motor supercharger. Perfeito. Você acha que um bico de Montana vai funcionar? Claro que não. É. Não vai funcionar. Não faço ideia da vazão, mas as chances... Ele vai funcionar o carro. Sim. Mas não vai ter o rendimento que tem que ter. Aham. Perfeito, perfeito. Agora ele tem que funcionar redondo. Juninho, teve um problema que a gente teve recente. Uma coisa que eu nunca passei pela frente, né? O legal é que os pepinos que a gente passa vão se reciclando. Vai vindo pepino novo, pra não repetir. Eu tava com o Omega GLS 4.1, né? Na oficina do Nicolas lá. O Brancão? O Brancão. E ele conseguiu uns... Aquele... Tem um part number de bico. É um bico com a carcaça de metal, tal. Bosch, não sei o quê. E depois em 99, alguma coisa assim, poucos anos depois, a GM já soltou um boletim substituindo por um outro part number, que era o mesmo do Vectra 2.2, não sei o quê, tal. Com a carcassinha de plástico, né? E aí o Nicolas foi atrás e conseguiu os de ferro originais, lá novos, né? Eu falei, caramba, mas como é que você achou isso? Nem a GM, com cinco, seis anos depois que o carro saiu de linha, já tinha mais esses... Não, eu consegui numa loja aqui, não sei o quê. Cara, e tudo bonitinho, tudo bonito, uma peça bonita. E o carro não funcionava, o carro não funcionava, o carro dava excesso, o carro isso, o carro isso, o carro... Depois, já tinha feito todos os testes, a próxima coisa era começar a desmontar, cabeçote e tal. Não, para, 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 porque antes da gente desmontar esse carro, o motor funcionava. A única coisa que prestava era o motor, né? O motor era sequinho, era lisinho e tal. Eu lembro quando começou. Você acredita que os bicos eram falsos? Bico falso foi a primeira vez na vida. Eu já vi nota falsa, eu já vi um monte de coisa... Mas bico falso... Infelizmente, no mercado brasileiro, hoje existe muita autopeça postificante. Que loucura, né? Muito mesmo. Que loucura. Os mecânicos que assistem vai saber o que eu estou falando. Aí a gente comprou os Bosch da reposição que a GM manda, o carro ficou lisinho. Ficou zerado. E se a gente não dá essa insistida, daqui a pouco já tinha desmontado o cabeçote, desmontado a parte de baixo, desmontado o motor inteiro. Nessas que um carro morre. Às vezes, numa dessas que um carro morre, o cara desiste e fala, ah, manda para o... O custo vai ficando tão alto que, ah, deixa para lá isso aí, né? Exatamente. Bom, e aí? Aqui e ali é o compressor do ar, né? Deixa fechadinho lá, porque você não vai mexer nisso agora tão cedo, né? Agora tem que revisar as outras partes primeiro, né? Beleza. E agora? O que que a gente... O que que você vai... Por onde você vai começar? Agora a gente vai cavaletar ele, desmontar todos os acessórios aqui, né? Tirar o fechado, tirar as tampas de válvula, fazer uma limpeza minuciosa em tudo, esgotar óleo, trocar, vir trocando as peças que vão lá na frente primeiro, né? Porque primeiro a gente tem que trocar a boba d'água, as coisas. Vamos começar agora a fazer aquela revisão que a gente estava esperando para fazer com as peças na mão. Boa. Uma mangueira dessa aqui de gasolina toda dura, a gente vai substituir por uma mangueira correta, que não corre risco nenhum de vazar gasolina. E vão... Bador, uma coisa que eu vi, uma foto, por acaso, esse carro vai uma capa aqui, escrito super charge e tal. Acho que vai ser bem difícil de achar, mas a gente podia procurar. Podíamos procurar. Isso aí tem que procurar num junkyard, porque deixa fechadinho, né? Já esconde... Esconde esses frios. De certo, alguém tirou, perdeu... Ficou na oficina de alguém. Ficou na oficina de alguém. Quando a gente pegou, já não tinha mais. Já não tinha mais. Esse carro aqui, pegando um pouquinho a história dele, né? Essa plataforma, ela foi lançada em 94 com o modelo 95, e a GM soltou essa plataforma para dois carros de duas marcas diferentes, né? Para o Buick Riviera, dessa última geração, e para o Oldsmobile Aurora. A diferença do Oldsmobile Aurora para o Buick Riviera é que o Oldsmobile era quatro portas e com motor V8, 4.0, 32 válvulas, né? Montado também transversalmente. Então, o Oldsmobile era sempre quatro portas e... e V8, né? E o Buick era sempre duas portas e V6. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque no nosso Oldsmobile Aurora tem uma capa plástica em cima que tampa, ela faz uma onda, assim, não sei o quê. Aquela que está escrito 3.800. É, a do Aurora é diferente porque ela é 4.0, ela é um V8, né? Mas é da mesma época, os mesmos dois. Então, vê se você acha a foto aí, a gente já mostra. Então, com certeza, ele também tinha aqui e deve ter sido perdido. A diferença é que o nosso Aurora ficou com um dono só, ficou super bem preservado, e esse aqui teve uma vida mais... Qual o adjetivo que eu dou? Uma vida mais... mundana. Que beleza, hein? Mas, ó, próprio estilo dos bancos, né? Parece aqueles bancos de Dodge até 7.5, baixinho, assim, ó. Com couro, né? A gente mostrou lá o... Achou aí, não? Achei, é até um meme. É um meme, mandei para Orlando. Aqui, ó. Deixa eu comentar. Não foi o caso aqui, né? Ele está falando que o motor 3.8, ele vai viver mais do que o dono e que a família dele. É um motor meio indestrutível, mas aqui o problema não foi o motor, foi a eletrônica e os mecânicos aí que ao longo do tempo, não estou falando das últimas pessoas, mas de quem ao longo do tempo fez a coisa dele. Esse, possivelmente, é ele. É, é esse aqui, 3.800 Supercharger. É uma capa que pega só aqui, ó. E aí, esse daqui... Ela capa só aqui, ó. Ela não pega a tampa de válvula. Diferente um pouco. Eu achei, confundi. Eu achei que você tivesse aquele... O Pontiac, 3.800 Supercharger, que é o... O Grand Prix? O Grand Prix. É, o meu Grand Prix não é Supercharger, né? Ele tem Supercharger. Já trabalhei num carro desse mesmo. Não, não, Supercharger. 3.800 Supercharger. É, é um pouquinho mais atualizado. Aquele Grand Prix é um 3.4. Aliás, quer ver? Quando ele mostra aqui na... Cadê as... As gaskets dele, as juntas de... Essa é 3.3 que marcava. Ah, é 3.3. É. Não, então não é. Não é, essa é a outra. Não, não, então não é. Eu achei que tinha 3.4 também. Deixa eu ver. É, 3.8 de 91 a 95. Depois acho que muda. Aquele lado deve ser diferente já. Aqui, ó. 3.8, 3.3. O 3.3 deve ser a versão mais de entrada, né? Com, com... Daqueles... A mesma coisa, mas com a facilidade reduzida. É. Pra colocar um carro mais... Porque essa família saiu muitos anos nos Estados Unidos. Isso é um negócio, ele falou, é indestrutível. É. Muito legal. Não, e aquelas Transan de terceira geração, que era turbo, era o 3.8 turbo. É verdade. É, aquela que o Fittipaldi tem, que ele ganhou 500 milhas de Indianápolis, uma branca. É, tá lá turbo Transan, mas ela é V6. É esse motor aí, turbo. E realmente o motor é bem... Esses motores é igual a família Magno, né? Ela não... Não tem fim, né? Não tem fim, né? Eu tô com uma Dakota aqui. Hum. Ela é cabine estendida automática. Tá. É, uma versão rara, né? Aham. Não acha muito. Cabine estendida automática. É, a mulher me ligou e falou, tem uma Dakota pra falhar. Ah, ah, ah. Eu falei, meu Deus. E ela falou, não, tá na oficina aqui, o cara não mexe. Vamos mostrar lá, então. Senão depois o pessoal fica bravo comigo. Não mostrou Dakota. A gente vai voltar pro Buíque, tá? Aguenta aí que a gente volta pro Buíque. Olha que bonita ela. Uma Sport... Uma Sport V6 automática. Não, isso eu não acredito. Ela chegou aqui com o carro falhando, não tinha óleo no motor. Não acredito. Não tinha óleo. Aí eu coloquei óleo. Ele continuou, é. Não, o carro tá redondo. Parou de bater tuxo. Cara, que loucura, hein? Já teve gás, tudo, né? GNV. É amigo do Buíque. Baita noqueiro. Muito bom, muito bom. E essa ranzona aqui? Essa ranzona eu fiz uma revisão. Colocamos um radiador novo. O radiador novo deu problema. Tive que tirar. Agora vamos levar pra revisar o radiador novo. Essa é o caminho 6.2, né? Essa é uma 5.9. Ah, 5.9. É. Caminho 5.9. Caminho 5.9. 2008. Tá. 2008. Mas tem toda aquela dificuldade, né? Você vê, tá com o alternador adaptado também. Vamos procurar um alternador. Não acha. Até depois ver esse contato aí. Eu vou passar o contato do Claudio. Você vê que foi rápido, né? Foi muito rápido. Muito rápido, né? Essa captiva o cara tá desistindo, querendo mandar ela pro desmanche porque a gente não consegue peça fazer o motor. Não, olha que loucura, né? Um carro desse que até outro dia custava uma fortuna, AV6, que era a que todo mundo queria. Esse é o mais top. O cara tá cogitando mandar pro desmanche porque não acha a peça. Não, é um kit de corrente de distribuição paralelo, 4 mil reais. Puta vida. Entendeu? Aí começa a ficar inviável, né? Porque você tem que tirar. E o carro é zerado. Olha como o carro é liso. O carro é bonito, né? O carro é zerado. E essa anda bem, o Aloytec. Essa é a versão antiga, 3.6. Isso. Sem injeção direta, né? É igual a do meu ômega 2005, 2006. É um baita motor robusto. Puta motor robusto. Ele não, ele pegou assim já. Ela ferveu, não queimou junto no cabeçote, mas misturou água no óleo por algum cantinho e misturou. Ela tava funcionando, mas ficou rodando com água no motor e estragou muita coisa. Caramba, que coisa, hein? Que loucura, hein? Qual que você gostou? A touro aí, ó. Ah, a Chrysler ali. Essa não é a tua que você falou? Essa é de cliente também. Eu mandei foto pro Hernando. Ah, nem vou abrir. Você já conhece. Era muito nova. A minha era uma Grand Caravan. E essa é curta, né? Essa é a Caravan só, né? É. Mas é de um amigo meu que... Ele tem há uns quase 20 anos esse carro. Tô esperando chegar umas peças também pra terminar. Já fiz uma série de coisinhas. E ele não vende, né? É um carro que ele usa no sítio, inclusive. Uhum. Ele adora o carro. Muito legal. E é engraçado, né? Lá, a Caravan... É Dodge, é. É Dodge, é. E aqui ela sai como Chrysler Grand Caravan, né? É que durante um tempo a Chrysler usava a marca Chrysler pra todos os carros de exportação, né? Chegou numa bizarrice em um dos salões do automóvel aqui que a Chrysler trouxe o Viper. Eles colocaram no para-choque traseiro lá onde tem as letrinhas. Em vez de Dodge e Viper, tava Chrysler e Viper. Oh, né? É, foi... É que nem o Stratus, né? O Stratus lá era Dodge e o Chrysler era o Cirrus, né? E aqui veio como o Chrysler... Por exemplo, o Chrysler Neon. A Chrysler nunca usaria a marca Chrysler pra um carrinho pequenininho lá nos Estados Unidos. Era o Dodge Neon ou o Plymouth Neon. E aqui vinha como o Chrysler Neon, né? E o Audi S90, você falou? É um S90, importação independente. Bonito o carro, hein? Esse carro, o cliente vai vender. É do bolo da confeccionária aqui. Muito bonito o carro. E assim, a gente com esse carro bate o olho e vê que o carro é novo, né? 59 mil milhas. Não, você bate o olho no carro, você não precisa nem olhar. Você vê que o carro é novo. Eu vou tirar a transmissão pra fazer o retentor do conversor de torque. Trocar umas coisas de almoço, né? Primeiro emplacamento desse carro foi São Caetano do Sul. Placa boom. Essa placa, esse BUM era São Caetano. Os carros da GM, na época, saíam com essa placa. É, eu tive chegado em São Paulo na época, né? Aham. Mas era muito nova por dentro. Muito novinho. Olha o tamanho do emblema DKV no volante aqui, olha. Você não tem problema de autoestima, de fazer uma assinatura pequenininha. É um 2.8 automãe. Cheiro gostoso, cheiro de carro da época. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos voltar lá pro Buíque, né? Aquelas coisas, né, Juninho? A gente... Quando esse carro saiu, né? Como eu tava falando no começo do vídeo. Fiquei apaixonado pelas fotos dele na revista, né? E aí levou muito tempo pra gente ver o... Levou, sei lá, seis anos pra gente descobrir que tinham aqui. Depois mais quinze anos pra comprar. Depois o tempo todo que a gente perde. Daqui a pouco, né, a gente vai estar em 2025, né? E quando a gente tiver em 2025, a gente pode trazer um carro desse, Survival, com baixa quilometragem, lá dos Estados Unidos, né? Então tem coisas que, se você não faz na época, depois acaba não fazendo muito sentido. Por quê? Porque depois que esse carro sair daqui com a mecânica zerada aí pelo Juninho, e aí o Orlando tem que trazer a capa de painel, tudo que ficou lá com ele... Eu tô pra visitar ele lá, quem sabe eu até pego. Então, e pra gente deixar o carro sair aqui montado, depois vai ter um trabalho meio grande aí na parte estética dele, né? Porque, lembra quando eu falei no começo do vídeo que quando eu fui ver o carro ele tinha uma lateral meio feia, mas depois a lateral já não tava mais feia e tal? O que a gente descobriu? Eu fui ver esse carro numa garagem escura, né? Numa garagem num subsolo, num estacionamento. E a minha lembrança é que ele era verde, né? E aí quando o carro apareceu ele não era verde, ele era esse cinza. Eu falei, ah, a gente é meio cegueta mesmo, né? Então, devia ser. Mas depois, olhando aqui em algum descascado do para-choque, a gente viu que o carro ganhou um banho de tinta de outra cor. Pintaram de cinza. Lembra o cinza Odissei do meu Ômega 2005? Não sei se é o mesmo, se é um outro cinza qualquer. Então, assim, tem muita coisa pra fazer, né? Vai pintar de verde, não sei, né? Vamos ver como é que o carro responde a esse investimento que a gente tá fazendo aí de peças, de mão de obra, de tempo, né? Mas, cara, um carro bem... Apesar de ter sofrido com isso, o carro é um carro bem de pé. A gente conseguiu as rodas originais e tal. Ô, Juninho, ele tá solto ou não? Deixa eu ver aqui. Só pra dar uma empurradinha nele. Boa. Ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele tá ótimo. A traseirona dele é bem louca essa traseira, né? Como ele engorda aqui na... Na altura da roda traseira e como ele afina de novo, né? E aqui tinha um descascadinho, ó. Que você vê o verde por baixo. Descascadinho que já virou um bom descascado, né? E você vê que o cara... Dá até polimento. O cara nem pra quebrar na lixa o... O verde original dele, né? Aí, ó. Ó o verdão, aí, ó. Aí, ó. É, pois é. Não, e quando ele apareceu, deu uma bugada, né? Eu falei, não, mas lembro que o carro era verde, né? Mas ninguém ia pintar esse carro. Pintaram. Nunca duvide, né? Da capacidade do ser humano de fazer lambança, né? Não tem jeito. Uma outra coisa que eu não achei, eu fuso no eBay. Hã? Tá original. Ah, tá aqui, tá verde ainda. É. Ah, então foi de porta fechada mesmo, ó. É. Porque tem as etiquetas originais. É, tem as etiquetas originais. Eu acho que o cara achou que verde e cinza era meio parecida. E mandou bafo. Ó, o carro foi fabricado. Olha que coisa aqui. Não. Ele foi fabricado, cadê a data? Agosto de 94. Agosto de 94. É, o pneu 225-60R16. Foi o que a gente comprou. Ó que dó. Compramos pneu, nunca usamos quase. O pneu ficou pra segurar o... Olha. Essas etiquetas são fantásticas. Os carros brasileiros não têm identificação em lugar nenhum, cara. É um... Não tem histórico de nada, né? Não, não. Cara, você vai achar um VIN number, você não sabe onde é que tá. Você tem que ficar procurando embaixo do tapete. Você não põe uma etiquetinha. Cara, você acredita que eu não tinha reparado que tava original aqui? Esse carro também a gente deixou num... É, a gente deixou num... Num... É, no subsolo de um hotel. Ficava no terceiro subsolo. A gente sempre vê ele meio no escuro, sabe? Então... Vamos ver aqui o porta-malas. É, uma coisa que eu não achei, né? Eu achei até esse emblema aqui novo, de estoque antigo lá. Meio trincadinho só. Mas, se alguém morar nos Estados Unidos e... Ele tem duas assinaturas Riviera aqui do lado. Que esse eu nunca achei, né? A gente acha peça de idóia dos anos 70 e não acha desse carro. Vamos ver aqui dentro. É, aqui tá original, ó. É, aqui, ó. Não fez, ó. O verdão aqui, ó. Tá mais fácil até de voltar do que... Se ele tivesse feito a lambança completa, né? É, dá pra fazer só daqui pra fora. Não é problema pôr o lambinho. Aí, ó. Ó, o modulozinho que também tá aí. Oxi, você sabe onde é que tá o modulozinho novo? Que é lá, Franço. Pegou? Perdeu. Perdeu. Esse é o módulo da carroceria. Tá. Olha aí como é que tava. Ó. Bito, hein? É, agora eu tenho que descobrir por que aconteceu isso aí. Uhum. Tem algum curto nas portas, algum lugar. Uhum. Sabe como é que é, né? O pessoal quer pôr o módulo pra subir o vidro, pra descer o vidro, pra trancar a porta, pra abrir não sei o que. Aí, sabe que é ruim. Tá todo mundo. Muito bom. Muito bom. Boa. Bom, próxima vez a gente vê ele funcionando, então. Se Deus quiser. Breve. É, e aí, né, pô, a notícia ruim que a gente teve aqui, é que o Júlio tá pensando em voltar com mais uma temporada nos Estados Unidos, né? É. Achamos um cara, achamos um maluco que enfrenta isso daqui, mandamos o primeiro, eu já tava pensando no segundo, ele falou, opa, não posso pegar nada novo, porque eu não sei se vou ficar aqui. Só se o Badó lá mudar a nossa cabeça. Passar todos aqueles 300 carros lá pra gente... Ah, é, 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 é. Ainda não vamos dar conta, não vai adiantar muito. É muito carro, né? Muito bom, é. É, a gente às vezes tem a sensação de que tá enxugando o gelo, sabe? Você acabou de fazer um, já o outro, já não sei o que. Eu fico vendo aqueles Dodge prontos pra montar lá, eu fico louco. Meu Deus, sabe? Que vontade de montar esses... É, e tem que ir devagar, né? Porque o problema tem um problema, a questão da mão de obra, de ter mão de obra boa, qualificada, mas tem o problema hoje de custo de peças, né? Tá tudo muito caro, você pega as borrachas de um Dodge, você pega um Dodge perfeito, vai pintar de novo, vai trocar todas as borrachas. Cara, dá uns 8 mil reais de borracha, de borracha de vidro, de pestana, de não sei o quê, de não sei o que lá. É muito caro, né? Então a gente vai fazendo um de cada vez, do jeito que dá pra fazer, né? Sim, sim. E é isso aí. Bom, então tá aqui, tá visto o Riviera 95, pra quem dizia que... Eu mesmo fazia tempo que não vi o carro, pra quem disse que o carro não tinha aparecido direito no canal, né? Sabe outra coisa chata desse carro e do Oldsmobile Aurora? Essa bateria atrás do banco, né? Pra gente que não usa muito, cada vez que tem que dar uma direta, tem que tirar o banco. E o banco, por exemplo, do Aurora, que é um banco zerado, que acho que nunca ninguém sentou, ele começa a ter um desgaste de você tirar e pôr. Aqui, ó, a estrutura de baixo dele, que é uma estrutura de fibra, já até quebrou. A forração dele tá aqui, tá o couro, esse couro aqui também vai passar a vida toda aí. Mas a estrutura aqui de baixo, você tem que fazer algum reparo, porque ele já quebrou de tanto tirar e colocar o banco no lugar, né? Pô, qual o segredo de fazer, por exemplo, que nos Challenger, né? Que a bateria aqui no porta-mala, botar debaixo do banco, cara, ô ideia, viu? Igual algumas Mercedes, né? Que você tem que tirar o banco pra acessar a bateria, 2ml. A gente tem aquele Lotus Elan lá, aquele carro tem uma falhazinha de corrente bem discreta, mas se você ficar uma semana sem funcionar, ele descarrega. E a bateria dele, cara, você tem que abrir a capota, tirar o deckzinho onde esconde a capota e num painelzinho debaixo do coiso atrás. Cara, dá tanto trabalho que você fica com preguiça de andar, vai de olho não dá com outro carro. É, verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Feita a atualização aqui do Buick Riviera, né? Depois deixa nos comentários aí se a gente volta ele pro verde ou não. Vocês sabem que minha vontade é de voltar, mas vocês sabem também que tem muita coisa pra gente fazer. Tem muito carro pra restaurar ainda, né? E se a gente faz uma coisa, a gente acaba não fazendo a outra. Não dá pra falar, faz tudo, faz tudo. Pelo menos de uma vez só a gente não consegue. Juninho, muito obrigado, viu? Muito obrigado por receber aqui. Obrigado, você. Chiquinho, valeu. E a gente volta, a gente volta pra andar nesse carro aí. Dá uma volta nele. E vamos fazer um comparativo dele com o ômega australiano 99 que a gente tem. Os dois com o mesmo motor, colocar um do lado do outro, ver quais foram as atualizações. O que o Supercharger faz render a mais, o que não faz. Dá pra gente fazer uns conteúdos bacanas aí. Beleza? Valeu, pessoal. Pessoal, então é isso aí. Inscreva-se no canal. Se você não é membro do canal, seja membro do canal. Tem aqui na descrição do vídeo o que você tem que fazer para isso. E deixa eu acabar o vídeo aqui no meio do Zod, que é onde eu tô em casa, né? Outra coisa, na descrição do vídeo agora, a gente tem uma caixa postal. Você queria mandar um folheto, um folder, uma história, alguma coisa, alguma peça que você não vai usar. Agora tem uma caixa postal, coisa velha, né? Parece coisa da Xuxa, caixa postal, não sei o quê. Caixa postal do Badola. A gente vai recebendo as coisas aqui, a gente vai abrindo, vai mostrando, vai vendo o que é. Beleza? Então tá bom. Abraço a todos, inscreva-se aí, aquela história toda. Tchau, 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 tchau.